Ok, Sérgio Braga, deixa eu chamar uma matéria muito legal que eu fiz lá em Minas Gerais. Vou mostrar ao longo da semana várias matérias que nós vamos impulsionar também nas nossas mídias sociais. Eu fui lá no centro de Minas, em Madre de Deus de Minas, não sabia que lá em cima na montanha, que tem um clima diferenciado, eles estão produzindo muito, mas com alta produtividade, porque eles investem muito em alta tecnologia. Vejam aí, o Davi vai mostrar a primeira matéria de Madre de Deus de Minas. Põe no ar, Davi. Um fenômeno em produtividade vem se repetindo nas montanhas de Minas. É a região de Madre de Deus de Minas, localizada no centro do estado, entre São João del Rey e Caxambu. Ali, a produção de grãos é beneficiada pela amplitude térmica. Frio à noite, sol de rachar durante o dia e a neblina da manhã, que garante umidade natural para as plantas. Resultado, muita produtividade e progresso. Esse armazém tem 250 mil sacas de soja e milho aqui em Madre de Deus de Minas. Aqui é uma das propriedades da família Frank, do Sr. Argemiro e do Richard. Quando eles vieram para cá, vindo de São Paulo, ali na divisa de Minas, ali de Casa Branca, aqui praticamente não tinha nada nessa região de Madre de Deus de Minas. Aqui era um prolongamento da ferrovia do Aço. O pessoal que morava aqui eram os construtores da ferrovia. Aqui nesse alto, de mais de mil metros de altitude, o Richard veio e quebrou a cara com a batata. É, tentamos plantar batata e não fomos bem sucedidos, não. Tivemos que virar para o grão. Quatro anos depois, descobriu a soja. Descobrimos soja, começamos com milho, hoje plantamos trigo, temos feijão e, graças a Deus, nos demos muito bem com a agricultura. Aqui é uma das áreas mais tecnificadas do país, não é, Sr. Argemiro? O Sr. Argemiro, com a batata, ele esteve na Europa, conheceu lá a França, a Holanda, tudo. Mas não troca Madre de Deus pela Europa, não, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aqui é bom demais? Aqui é bom demais. Nós temos de tudo aqui, né? Agora, o mais importante é o que o Richard está contando para a gente. Porque a gente mede a força da terra, a força do homem, do produtor rural, pela produtividade. Quanto você está conseguindo tirar de milho aqui, Richard? Milho a gente consegue acima de 200 sacas por hectare, entre 220, 200 a 220 sacas por hectare média, né? E aí você compara com a produção americana. Você enfrenta eles? Eu não sei se enfrentamos, mas é uma ótima produção em termos de nível Brasil, né? Eu... é muito satisfatório produzir acima de 200 sacos de milho por hectare em verão. E estamos com uma média muito boa em safrinha também, colhendo 140, 150 sacas por hectare de milho e safrinha. E soja? Soja, a nossa média também é altíssima. A gente consegue colher média aqui de 80 sacas por hectare. Feijão? Feijão em torno de 40, 45 sacas por hectare. Feijão de cor? Feijão de cor, feijão vermelho, feijão preto e também carioca. E por fim, o trigo? É, o trigo foi uma cultura que chegou devagarinho há pouco tempo, mas hoje é primordial para a gente aqui. Com que produtividade? Trigo em torno de 3 mil, 3 mil e 500 quilos por hectare no sequeiro. Melhorador? É, um trigo de altíssima qualidade, um dos melhores do Brasil. Então, assim, qual é o segredo? Claro que precisa aprender, saber produzir, mas tem um segredo. E não é o solo. É a sofisticação de equipamento, né? A agricultura vem mostrando um caminho sem volta, que é a tecnologia. Rotação de cultura, perfil de solo. Então, tudo agregado, no final a gente chega em sucesso. Tecnologia. Todos os produtores hoje estão muito, muito acima de médias nacionais. Agora, o que ajuda mesmo é a altitude, né? Aqui em cima, né? Altitude, clima, é fantástico. E, por enquanto, pelo menos, né, Sr. Gemiro? As pragas não chegaram ainda. Não, está começando. Está começando, porque quando era só milho, verão, ainda você tinha um intervalo, né? Agora não, agora está começando a safrinha. Então, cada vez está se multiplicando mais e já está começando a chegar. Mas eu digo que foi isso que atraiu vocês para cá, né? Altitude e com menos praga. Qual é o segredo? O segredo é administrar bem com a mão de obra, com o estímulo às pessoas que gerenciam as propriedades. Esse é o segredo. É, a gente tenta formar o profissional, entendeu? A gente faz de tudo. A gente tem uma linha muito séria com funcionários e os funcionários são amigos da gente. E a comissão? É, não são funcionários, são amigos. Não tem horário pra entrar, não tem horário pra sair, eles sabem do comissionamento. É, eles trabalham com o mesmo amor que a gente tem pela agricultura. Ô Richard, eu queria deixar aqui agora, esse minuto final da nossa conversa, pra você mandar uma mensagem para os demais produtores. Cabe mais gente aqui? Qual é o exemplo que você quer passar pra frente? Se cabe mais gente, cada um tem um jeito de pensar, né? Isso tem que ver como se encaixa, qual é o perfil de cada um. Eu só acho que Madre de Deus é um lugar pra ser visitado. Madre de Deus é um espelho pro Brasil, entendeu? E nós estamos de porta aberta pra receber o Brasil aqui. Em 10, 15 anos, houve uma revolução nessa região, dentro de Minas Gerais, aqui na região de São João de Arreio. Graças à produção do alimento, que é o instrumento da paz. É o que os franques fazem aqui em Madre de Deus. Vamos em frente. Muito bonito, muito legal. E a gente vai voltar com mais imagens e mais histórias que eu recolhi lá em Madre de Deus ao longo da nossa programação. Hein, Sérgio Braga? Fantásticas imagens, né? Porque é um pedacinho do Brasil, sabe? É um cantinho ali, você fica com um certo preconceito, lá não tem nada. Alta produtividade, alta tecnologia, quero mais o quê? Alta produtividade. Exatamente. Amanhã tem mais.